Com o meu equipes, eu sou Spartini, muito bem-vindos, ora hoje temos Layers of Fears, um jogo de terror que eu já não faço há bastante tempo, eu já não lembro da última vez que fiz um jogo de terror, e eu não gosto muito de fazer jogos de terror, porque mete um bocadinho da madinha, e eu não tenho um coração muito bom para aguentar estas coisas, mas vamos fazer, o Layers of Fears foi-me cedido a chave, a vida é já o meu, muito obrigado à produção por me ter dado aqui a chave para poder fazer um vídeo para vocês, eu vou por aqui já continuar, eu não tive a oportunidade de jogar o primeiro, portanto eu não sei exatamente se isto é uma sequela ou não, sei que é onda de terror, e é o que eu vou jogar agora. Agora, aparentemente nós somos um ator e fomos contratados para ir para um barco, e vamos fazer a história de um barco aparentemente estragado, está aqui cheio de porcarias, precisa de umas pinturas, fogueiras dentro de um barco, olha que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa de se fazer, ora, temos também alguns problemas aqui de água, portanto este barco não estará em grandes condições, temos mais fogo, sempre importante, o que é que terá a acontecer aqui, vamos logo assim, uma casa na árvore, mas é tipo uma pintura de uma criança, isto vai ter crianças, meu, terror e crianças, tem aqui um nuvoeirozito, vamos passar pelo nuvoeiro, nice, ok, mas é um nuvoeiro só, só, só aqui, e preto, se calhar por causa de água, ah não, aqui também tem algum, também tem algum fumo, um barulho, não sei se, parece passos, mas não, mas acho que é uma, ui, vou ir para ali, pressione e mova a porta para abrir, ok, ah, isto é a ideia de ser desenhos de uma criança, portanto, vamos encontrar um, um small devil, de certeza, ok, vamos aqui uma porta, funcionar e mover, ah, fixe, eu posso, peraí, posso mover devagarinho, tipo como se fosse entrar à sucata, hehehe, hehehe, ok, vamos abrir, sabia que tinha uma m**** uma criança, pena, pena, pena que erra, espera ai, mas quase conseguiu o quê? The morning at one, é um? Parece um L, quase conseguimos o quê? Aquilo era a mostrar já a parte final? Temos um miúdo e uma gaija e uma abelha Fechá os meus brinquedos Dostando 1,2,3, estando 1,2,3 Destruir a personagem, conecte as memórias, sonhos e medos Só sonhos, não quero medos Prepar-se para o grande papel Não faço ideia, o que é isto? Um bilhete? Espero que esteja bem, esteja focado no seu melhor Um lugar especial Está bem Encontrar a tua motivação Isto é o que estava ali no quadro Mostrói o teu personagem Acredita em mim, vai ser mercedor Ui, espera Dá para ver mais aqui Ah, isto sai Tudo arder o barco Mas, mas A câmera está me enervado Liga aí Ok, vamos embora Aqui Para abrir ou não? Estou fechado Ui, aqui outra Vai para fora Ok A torneira Vamos abrir a água Gastar aqui a água toda Puxar o tranquilismo Alguém deve fazer cocó ou não? Não Isto está para mexer em tudo É, mas é melhor fechar, não é? Não Isto temos água, isto já está Mas agora não conseguimos Aí já está Close Por favor Obrigado Podemos ir lá para cima, não é? Já disse que tinha lá em cima os nossos brinquedos Não fez nada Uau Não fez nada Não fez nada Não fez nada Não fez nada O quarto está pronto como pediu, o que foi entregue antes de terem partido, deixa-me ver se não há ali nada, ui estava aqui um quadro, aqui outro, já se vão ver, isto tinha vai dar quadros, tem quadros agora, ok, aqui vai, isto, preparação, explore, who am I, where I am, não faço ideia, sei que estou num barco, quem eu sou, sou um ator, pouco mais, pouco nema, não vai ser bom, não é? Um homem, em seu tempo, joga as partes de muitos homens, ele observa os outros, quando os outros assistem ele, ele está esperado a se comportar bem, um em dois mundos que não estão realmente lá, ele coloca as máscadas e ajusta de acordo com o tempo, cada máscada é um personagem, cada personagem é um quadro, um quadro, um quadro, um quadro em um quadro, um quadro em um quadro, озможно, se não tem mais uma decimação, complica, sem感謝, subverged, por um espírito constrangulado por verão que não está, parece que há apenas um espírito, ah, são formigas? O que é que foi? E ainda ele está, em um barco onde cada homem deve jogar, tendo um lugar onde cada homem, A parte. E o seu... Ele é um triste. O que? Mas isto muda assim. Como pedido de diretor esta secção foi fechada. Todos os passageiros e tripulação. Ok. Sim senhora. Fechado. Não há nada. Filho. Não há nada. Oh puta que caralho. Foi o puto não era? Era o puto de certeza. Querida a mãe. Ok. Posso tocar piano? Não. Ui está um barulho do craças aqui. Vida vida. Vida vida. Vida vida. Vida uma porta. Ok. Não está ninguém a jantar. Mas esta zona foi fechada. Não há mesmo nada aqui para apanhar. A maçã. Ui. Boneco. Escute. Quando você chegar lá. Faça o que você tem que fazer. Faça o que você tem que fazer. Faça esse personagem para ele. Isto é tudo que importa. Ia. 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 Veria demonios aqui. E é só o que interessa. Não é sobreviver nem nada. Isto. Fusica creepy. Desliga-te. Ok. Temos duas portas. Temos uma. Oh. Ó. Temos cá fora. Vamos usar isto. Não. Não está nada, caiu, fechada, ui, manípolos, ok, chaves, aqui nada, Sim, sim, eu sei que você disse-me um milho de vezes o que você odeia este lugar, e eu te digo, esta giga é só muito boa para passar E a gente vai subir, a gente vai subir, e ela dá para ir para uma lado para o outro E nem quando é que eu vivo de roubem-me, não é? Pagadre! Olha só que é o seu ar Ah? Ah 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 Tudo bem? Os 3ª passagens estão aqui, por favor! 3ª? Por que estão jogando? Esta vez, eu sinto a Deus, se encontrarmos qualquer esterilagem de novo, você nunca vai dar-lhe-se em um navio de novo. Alguém abriu uma porta? Vês aquela imagem? O barco também anda para um lado e para o outro? É normal, estamos no mar Esta está aberta É isso? A porta Parece que temos aqui uma notazinha Plot details are keeping the wrap But our trust source claims that the project has found this star Quem é que será a estrela? Será que somos nós? Aqui nada? Para se calma ou não Umas botas Não esteja em ninguém Um chaves Vai se ela para dentro Vamos embora Alguma coisa Não Nada Vem para aqui Ok Ok Estou trancada Será que posso olhar? Não Não Vamos ir bem Não é? Abre a gaveta Caralho, onde está o pontinho? Aqui Vamos a chave Aqui Vou pegar alguma coisa ou não? Ventrinha Fisquinha A porta Onde está o pontinho mesmo? Peguei Onde está o pontinho mesmo? Onde está o pontinho? Onde está o pontinho? Deve ser o pontinho? mas a companhia vai nos ajudar né preparar os guardas todos para os detalhes são o resumo dos detalhes que incidentes meu então já não estou a gostar já estou a dizer que entraram para aí estúpidos que a gente não conhece crol que a gente não conhece já não basta os gais do filme ou o que é que eu estou a fazer me querer assustar eu vou ter gais desconhecidos a assustar é o ratinho foi o ratinho olha um seto never met the guy in person but few people have that's why I hear all these rumors about him being broken disfigured all that nonsense Ok, aqui era só um ratinho, sem estresse, não tem grandes problemas, ui tem aqui umas escadas, o rato não fecham portas meu, os ratos não fecham portas. Oi martelo, posso pegar o martelo? Não? Por que que eu abri esta perda? Nada. Estático, um código, um número? Não, Red Hero. Red Hero. Vamos bem, vamos bem, se passou nada? Se passou nada? Se passou nada? Esta merda faz nada, não é? Vamos no outro lado, outra vez? É, não é? Cara, isto está sempre a mudar de plano, como é que a gente consegue procurar o caminho? Isto está sempre a mudar. Não dá, não é? Olha lá a porta, não me assustas agora. Ok... A porta? Ok, temos que ir... Uma porta, só uma porta, só uma porta, não tem nada. Agora tem sabonete, para limpar o cocó que está a sair. Não? Não? O que é aquilo? Ah, vemos lá a fotografia, pá! Ok, a altura que ela estiver... Ui, pera, deixa eu ver se tem alguma coisa no verso. Não dá para ver nada? Oh! Ok, sim senhor. Fechou o outro oculismo. Tem água. Ok. Está aqui dentro. Ui, tem mais uma coisinha. Esta... Está muito bom, hein? O número ali 11, é isso? Já... 11, mas... Só para perceber o que é que é. Ok, mas fiquei com aquilo, o achievement. Ah, posso fechar a porta? Ah, a gaveta? Ok. Debaixo, é debaixo. Debaixo não tem nada. Ah, fecha! Boninho. Ok... Eu já posso abrir esta? Ahá! Não vi para ali? Por que eu não vi? Olha... Está bem? Está bem? Não tem nada. Está bem pronto. Não com isso. Não tem nada. Ah... Parece que vamos ter que ir ali para... Para a porta. Ouuuu! Ei. Tudo bem? Mas a minha aca está fechada, não é? Eu sei. Eu sei! Ninguém garrafas não há nada não há graça fixa 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 oi que sou estúpido computador pá vai pôr as animações vado abri-me ok tem aqui uma porta fechada posso? posso? posso abrir? ok não há nada oi pois oi 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 a oi 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 c oi é oi é oi não não oi não não oi 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 Está aqui, oh! Estúpido! Onde está ali uma porta? Anda cá tu, anda cá tu! Fazer o papel Se eu quero sair daqui Passa nada, passa nada Ele é diretor Ele vem com um trabalho Eu quero dizer O que ele vai fazer? Te matar? Eu acho que é tudo um acto Ah, tu achas Tu achas É se eu vi, toma, vais assustar a tua prima Tu achas Tu, ah filho Agora já 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 achas A porta não 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 Aqui Ok Portas a fechar Não interessa Tem mais um papelinho Tem mais um papelinho Estou tenso Agora 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 Já está Já está Já está Uma nota Do barco Para todos os oficiais A dizer que já sabem que tal que nós vamos estar Nós, digo eu, espero de ser o único ator Aqueles vistos Dentro do barco Eles têm que seguir Estritamente aquilo que foi dado Ok Não nos podem Causar distúrbios O que é que anda aí? Não é o pessoal do bar, o que é que anda aí? Falei Ok É É É suposto eu ir ali? Não vejo mais nada? Deve ser né Ah Não dá pra rodar isto Oh cara Não vejo nada Oh cara Roda roda Uma luz Vamos embora Vamos embora. Tem luz do outro lado. Luz do outro lado. O que é? O que é? Antes que o mundo te disse quem deveria ser. Não lembra quem você era? Agora... Eu vou te lembrar. Não, não quero. Não quero. Estou muito bem assim na ignorância. Mais uma nota. Tantos tentaram ser grandes. Se ao menos houvesse uma escolha. Se houvesse uma escolha. Ou tu podes trazer esta personagem. Ai, à vida. À morte, pelos vistos, não é? Mas isto não era um puto? Quer dizer, não deixa de ter... Eu acredito em ti. Eu acredito em ti. Ola-se um quanto ao nada estranho. Ok, ao menos alguém acredita em mim. Miguel. Acorda-se, Sr. Hardy. Temos que sair desta prisão de Deus. Antes de nos morrer. Olha o número. Ah. Ok. É o que dá. Não fazem manutenção na porcaria do barco. Pois é... Ui, tem ali o número. 384. Pois é esta porcaria, não é? Isto. Piratas. Piratas. Um desenho de piratas. Um desenho de piratas. Aqui eu vou de 4. Ah. Está bem. Senhora. Senhora. 384. Ui, espera. Ahá. 3. Não deu estolinho. Ok. 8. E 4. Easy. Está bem. Está bem. Ainda não tivemos. Nem um único susto. Portanto estamos a ir. Muito bem. Dá uma mala. Estamos realmente indo? Está bem. É a Jira. Isso é o Capitão Bane para ti, Sr. Hardy. Então você não lembra o nome, port reinforce. Ou eu vou te fazer escarar o plástico. Capitão Bane. Bane não... Bem... É o Capitão Bane. Para o avião. Ah, aqui é outro? Eu não quis, não é? Falta aqui qualquer coisa, no chão Então tem que ser no... O que? Tem que ser no momento certo Que há ali da... Ok Agora Ah, falhei agora Não, ok Posso parar isto? Não Ah, posso parar Mas é mais fácil Ok, obrigado Não, espera Não, espera Graças Ó Ah, merda Onde é que tu estás? Ah, mais um bocadinho Ok Mais um Não fiquei em nada Ah, deve estar bom Igual Filho do ma... Ok Ok Só posso parar andar, né? Não O que agora? Ah, abriu ali aquela cena Oh Puta Puta Ok Tudo bem? Tudo bem? Olá 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 Estas imagens Estas imagens... Memórias de você Estão me assustando Hã? E ainda E ainda tu clingas a ele Porque sem eu Você não tem nada Ok Não digas que esta é aquela gaja Estava tipo ao inicio Um puto Ok Acabou a música creepy Oi Tentinhas Tentinhas Não é mais a porta Ai o barco está outra vez Agora Olá Estás muito bem amigo Ok Aqui não interessa Que não tem seta Tem duas setas aqui Uma aqui Está fechada Portanto é por aqui, ok Não tem nada Ai caramba Não tem nada 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 Mas tem nada Não tem nada Não tem nada Estou de volta, Mahardy, escutou toda a área, parece que tem um caminho que podemos seguir. Um caminho? Eu, deixei os meus irmãos piratas, sem dúvida, para nos levar a um barco seguro. Ninguém, meu, como é que está? Como é que está a imagem dela ali, se não está aqui ninguém? Alguém aí? Não? Ok. Dois. Um rolo. É o rolo daqueles de fotografia antigos. Número 2 em cima. Ok, mas não há aqui nada. Portanto, vamos. Armário fechado. Ok. Ok. Estive em frente. Fui. Olá. O Bruno não estava sentado? Não estava... Não estava sentado? Não. Não estava... Não estava em pé! Não estava em pé. move small most likely a child I gave chase but could not find anyone ah isto que estamos a ouvir é é o mute que entrou aquele que está bem nisso Vitas é nada e já vi acaba de passar isto dá os putz andaram aqui a fazer desenhos meu ninguém por aqui vamos a zona do palco é isso ok vamos subir como te mexas ah agora temos ali uma como te mexas falsapão cuidado temos outro aqui cuidado está fechado meu vamos rodar isto é ok esta aberto agora ui está está é setinhas e aqui está no mesmo ok vamos embora levantar aqui não 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 é das das piratas avast Mr. Hardy too many of them scurvy dogs to take head on Lily eu quero ir embora eu também oi 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 Agora sai daqui, sai daqui. O que está? Espera aí a chave que eu vi dali. Este sol está demasiado forte. Ui espera está aqui um sino. Ok. Está tudo mais calmo. Aquela espaço ali não vi, o que não? É uma pessoa minha. Acho que não. Não me lembro de ver isto. Ok, estamos aí bem. Ficou tudo preto e branco? Visita. Made to order! Once 30 who chest build entirely of old walk. With heavy iron beating, additional leather straps and carrying handles on the side large enough to fit a grown man. Não acho muito boa piada isso. Saber que eu posso escrever lá dentro. Hope you'll find a work of satisfaction. um caixão raio é que havia porque porque que encomendaram um caixão é bom não é um caixa cara não é um caixão mas é um baú olha tá ali mais coisas era só negra agora era negra mana era um caixão um caixão não mas é um baú cabe lá a pessoa eu não acho muita piada não sei se esteja pronto para voltar esteja pronto para voltar é isto é para mim ir embora e voce e tipo está O que é isso? O que é isso? Vem, olha lá. Como é que tem que seguir isto? Não tem nada meu Seus bonecos aparecem assim meu Um X aqui ou não? Fecha Depois tem outro X ali Não tenho nada Ok O quê? O que eu havia de querer correr? Oi, oi, oi Cheira-me que não posso Tocar na luz, não é? A luz aqui não Não Aqui temos chaves Agora 10 para a direita 80 para a esquerda Vou ter que montar essas merdas 10 para a direita, deixa-me montar aqui 10 para a direita 80 para a esquerda 80 para a direita 80 para a direita É o que é? Tipo um... Ah, vamos roubar o banco? Isto é tipo... O código do... Cofre? Cofre? Pode ser, não é? Ui Dá para ver isto outra vez? Eu sei que você fez isto Você matou ela A verdade é Foi ela matando-me Não quer saber, não quer saber disso, ok, ui, apanhados, ah, nice, ok, temos de ir bem, e agora? Ah, o cofre, fecha, 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 mas temos a certeza que estamos nós aqui, ah, isto ainda não dá porque tem que abrir o cofre, não é, então peraí, peraí, como é que eu faço isto? Ah, é 10 voltas, será, peraí, 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 às vezes aqui não é 80, não é, deve ser 8, digo eu, uma, duas, é só isto, então não é o cofre, como eu pensava, ah, tem aqui um bocadinho também, oh, está a brincar comigo, não é, não, agora até ao 10, boa, agora, à esquerda até 80, ok, e agora 40, e eu anotar esta porcaria, na terra que nós vimos, atrás de olhos abertos, a terra com as estrelas brancas, caressadas por chuvas, onde não há dor, não medo, não fúria, não mentira, não mentira, não mentira. o meu querido está aqui no barco, quer me ajudar a ter mal, podes dizer-lhe para não o fazer, o meu querido está aqui no barco, quer me ajudar a ter mal, podes dizer-lhe para não o fazer, fazer uma fotografia, se não há não ver se um cu, tudo vai, tudo bem, fecha, fecha, tem aqui um pontinho, olá, outra vez o veado, meu, olha uma porta, espera aí, faz qualquer coisa, aqui um gajo, um gajo, um gajo, isto é uma porta, só que se eu fizer assim consigo entrar na borda, ai que é cool, que fixe, porra, problema de mosquitos ali, ai que é o pormenor, está delicioso, este, este, é para espreitar aqui, pela luz, não, ok, faz uma fotografia do barco, ou da altura em que estiver a construir o barco, não é? Ei, fechada, aqui Ah, olha aquela cena O que é que eu passo por aqui? Percebi ou não? Opa, tem aqui uma gaveta Chila, tanta gente Opa É uma aplicação A primeira coisa que fazer É para tirar de tudo Oh, de mim não, de mim não que é um fofinho De mim não, oh, pegue uma água Uma pequena espalha é tudo que se leva para colocar a alma humana em fogo. A criação sempre começa com um ato de destruição. Mas o que é que tu queres destruir? Não destróis nada, pá! Recording? Ah, cheguei à sala de controlo! Ah! O que? O que é certo? Justo, o que é certo? o que eu não sei o que eu não sei Uma tarefa simples e a execução. Verdade, instintivo, pura. Isso vai fazer. Por agora. Não? Onde é que eu tenho que ir? Aqui mais alguma coisa? Não? Ah, espera para sair aqui para o lado. Tira. Ah, tem aqui uma porta. Não fez nada, eu peço desculpa, mas... Eu disse que era da direita. Não tenho nada a ver com isso. Tacos. Olá. Bem. Pessoal, já fizemos muito aqui do vídeo. Eu possivelmente vou fazer a continuação. Agora tem som estranho. Vou fazer a continuação. Vamos ver, vamos ver como é que corre. O jogo está muito giro. Já fiz aqui alguns justos. Tem ali alguns skatejumps. Estão interessantes. E que a promenade da porta está muito fixe. Era um pouco desesperar que tivesse lá uma porta. Para quem esteja habituado a jogar jogos de terror. Apesar de que eu já não jogo um há muito, muito tempo. Mas pronto. Estou a gostar. Vamos ver como é que correm daqui para a frente. E vamos ver como é que será a restante parte dos jogos. Se tem mais jumpscares ou não. Espero que vocês também estejam a gostar. Eu vou deixar aí embaixo o link. Tanto do site aqui do jogo. Como do Steam. Caso vocês estejam interessados. Este jogo vai sair para Playstation e para o PC. Tenho uma ideia que possivelmente também será para Xbox. Não sei. Vamos a ver. Mas. Quanto a vocês. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!